Música Integrantes de uma organização criminosa que roubavam cargos e repassavam facções foram presos nesta segunda-feira. A dupla foi presa no bairro São Jorge com dois carros roubados, uma carteira de habilitação falsificada, munições e duas armas de fogo. Carlos Henrique dos Santos, de 28 anos, e Kevin de Souza, de 24, são integrantes de uma quadrilha especialista em roubar, adulterar e clonar veículos. Eles normalmente encomendavam os veículos que seriam roubados, em seguida de posse desses veículos roubados, ele repassava esses veículos para outras pessoas responsáveis por realizar a clonagem dos veículos. Para roubar os veículos, os criminosos usavam máscaras como esta, para não serem reconhecidos pelas vítimas. Segundo a polícia, a dupla faz parte de uma organização criminosa que rouba carros aqui na capital e repassa facções criminosas que atuam aqui no estado. Outros dois integrantes do grupo foram presos em outubro deste ano, durante uma perseguição com a polícia. Para fechar as investigações, a gente só falta identificar, qualificar e prender a pessoa responsável por realizar a clonagem desses veículos. A dupla foi autuada em flagrante por porte legal de arma de uso restrito e receptação. Kevin também vai responder por uso de documento falso. Pelo segundo dia seguido, a polícia desmonta esquemas criminosos de roubos de veículos em Manaus. Nesta terça-feira, foi preso Roberto Carlos Bignami, que mandava roubar carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais. Usava registro de carros sinistrados aqui na capital amazonense para esquentar documentos e depois os revendia em outros estados. Agora a gente fala de política. O vice-governador Carlos Alberto Almeida e os senadores da bancada do Amazonas acompanharam, nesta noite, a votação do substitutivo que altera a lei de informática. Essa votação é essencial para garantir as vantagens do modelo Zona Franca. Direto de Brasília, Carlos Almeida explicou à nossa correspondente Larissa Neves a importância dessa votação. É uma preocupação permanente do Amazonas com relação a esse modelo de desenvolvimento. Isso nós já discutimos outras vezes. E o acompanhamento do termômetro aqui tem demonstrado que as votações podem seguir a orientação feita nas câmaras especializadas. Mas é sempre importante estar presente para a articulação e a presença nas votações que vão acontecer logo mais é extremamente importante. A análise do cenário é que a apresentação que é conjuntural é de boa receptividade. Mas essa é uma questão que exige acompanhamento. E essa votação segue acontecendo em Brasília no Congresso Nacional. E outras notícias dos bastidores do poder no nosso giro político. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, foi procurado por técnicos da Casa Civil do Governo do Estado para sancionar leis aprovadas pela Assembleia Legislativa na última terça. Iedo está no exercício do Governo do Estado, já que o governador Wilson Lima participa da COP25 em Madrid, na Espanha. E o vice, Carlos Alberto Almeida, está em Brasília, acompanhando a votação da Lei de Informática. Terceiro na linha de sucessão, o presidente da Assembleia, Josué Neto, declinou de assumir o governo para dirigir a votação dos projetos na Casa. A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura de Manaus, criando o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. A unidade orçamentária será gerenciada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E o Tribunal de Contas do Estado aprovou, na sessão desta quarta-feira, as contas do prefeito Arthur Neto, referentes ao ano fiscal de 2018. Nesse ano, o orçamento fechou com quase 6 bilhões de receitas e despesas. Representantes da Abraciclo fizeram agora pela manhã uma coletiva para anunciar o crescimento do número de vendas de motos e bicicletas. Patrícia de Paulo. Isso mesmo. Na coletiva aqui do Novo Hotel, vamos ouvir sobre as perspectivas para 2020 da Abraciclo. E entre as informações, também soubemos nessa coletiva, que toda a informação que está sendo dada hoje aqui em Manaus, ela vai ser projetada também para outras capitais. Ou seja, essa coletiva somente em Manaus e depois é repassada para São Paulo e outras capitais. Estou aqui com o Ciro Gasola, que é vice-presidente da Abraciclo e também presidente da Calói, que vai falar dessa projeção e que foi um percentual que atingiu a expectativa em relação tanto a bicicletas quanto o moto também. Isso traduz a continuidade da recuperação da capacidade industrial, não só em termos de produção, mas vendas no mercado nacional. A expansão do segmento de bicicletas que mostramos aqui hoje está chegando a 19,6% de crescimento. O segundo ano consecutivo de crescimento duplo dígito e muito bom ver, igualmente, o segmento de motos com um crescimento de quase 14%. Significa os dois segmentos da Abraciclo com a continuidade de crescimento no país. E você acha que o que se deu para esse crescimento, que chamou a atenção antes mesmo de finalizar o ano de 2019? Olha, o que é comum para ambos os segmentos, todo o investimento que está sendo feito em tecnologia e melhoria de produtos, capacidade produtiva, automação, trazer melhores produtos para o consumidor brasileiro. E isso está se traduzindo não só em melhores resultados de produção, mas vendas também. Muito obrigada, senhor. Bom, voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Patrícia. E é lógico que por conta das vendas que crescem, o comércio ferve. Mariana está agora lá no centro de Manaus e fala com a gente sobre as expectativas dos lojistas. Mariana, boa noite. Oi, Alex, boa noite para você. Olha, agora são 6 horas, 18 horas e 42 minutos já à noite aqui na Marechal Deodoro, que é uma das ruas mais movimentadas do centro de Manaus. E os consumidores fazendo aí suas últimas compras. Ó, pessoal, ainda passando com as sacolas aqui. Você vê, fazendo as compras de Natal aqui? Sim. Já? Já. Pessoal se antecipando aí, viu, Alex? Mas por enquanto, ó, as lojas estão fechando por volta das 7 horas da noite. Eu conversei com alguns lojistas aqui que me informaram que a partir do dia 20, essas lojas devem funcionar até às 10 horas da noite. É claro, o Natal é a época mais esperada pelos lojistas, né? E o centro de Manaus é um dos locais mais procurados pela população. Por enquanto, é isso. Muita gente fazendo promoção aqui, viu, Alex? Para atrair os consumidores. E tem uma novidade. Desde o domingo passado, muitas lojas aqui no centro de Manaus já estão funcionando para atender os consumidores nesse período de final de ano. As lojas abrem no domingo às 8 da manhã e só fecham por volta das 2 horas da tarde. Então, tá aí. Horário novo do comércio nesse final de ano. Os lojistas, com certeza, muito otimistas. E horário novo a partir do dia 20 desse mês aí com lojas abertas até às 10 horas da noite. Dá tempo de comprar ainda, né, Alex? E mesmo para quem trabalha como a gente até sábado, dá para correr domingo aqui e fazer as compras de Natal, não é verdade? Eu volto com você aí no estúdio. Dá sim, Mariana. Aproveita e compra o meu presente. Já estou esperando aqui, hein? E você aí de casa vai ver a seguir as tradições de Natal registradas em fotos e em lembranças. É já, já no próximo bloco. Agora são 18 horas e 36 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho